Música Ontem veranistas do balneário de Inajá em Matinhos registraram um fenômeno. Olha só, uma trumba d'água que é uma espécie de tornado. Ele se forma em algum corpo de água e está associado a correntes de ventos em rotação em nuvens de tempestades intensas e de chuva. Geralmente a rotação é para cima podendo transportar água e até seres marinhos. De acordo com especialistas, esse fenômeno é mais comum do que se imagina, principalmente nas regiões sul e sudeste. Nesta terça-feira, a umidade que vem do oceano circula aqui pelo Paraná. Na região norte, centro e Campos Gerais estão previstas chuvas isoladas no período da tarde. Na região leste, principalmente no litoral, as chuvas oscilam entre fracas e moderadas. Em Guaratube, também em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, máxima de 22 graus. Em Londrina, onde o calor é sempre presente, o dia começa com mínima de 14 e a máxima chega aos 26 ao longo do dia. Agora, região oeste, em Foz do Iguaçu, dia ensolarado, máxima de 35 graus. E aqui na capital, a chuva continua e as temperaturas não sobem tanto. Amanhã, mínima de 14, máxima de 19 graus. Na quarta e na quinta-feira, eles variam ali dos 13 aos 24 graus. A diferença é que na quarta o dia fica nublado e na quinta o sol aparece entre nuvens.